O anime de Jujutsu Kaisen é com toda certeza um dos mais populares da atualidade Esse anime está batendo recorde atrás de recorde e está superando Animes como One Piece, Demon Slayer, Shingeki no Kyojin e muitos outros Sério, Jujutsu Kaisen é um completo absurdo Esse anime está atraindo uma multidão de fãs Mesmo tendo sido lançado há pouco tempo E a pergunta dos fãs que não quer calar é Quando será que teremos novos episódios sendo lançados? Isso mesmo, quando é que estará sendo lançada a terceira temporada mundialmente E quando é que estará sendo lançada a segunda temporada na Netflix? Nesse vídeo eu vou abordar os dois temas Tanto quando será lançada a terceira temporada Mas também falarei quando será lançada a segunda temporada na Netflix Porque eu sei que tem dois públicos que acompanham Um que só acompanha o dublado na Netflix E outro que acompanha um legendado mesmo normal Então se você ficou curioso para saber quando serão lançados esses novos episódios Assiste esse vídeo até o final Pois aqui eu vou comentar sobre cada um desses lançamentos Mas antes, se você ainda não me conhece Meu nome é Renan Rogaciano O meu insta está aparecendo aí na tela Para caso você queira me seguir E ó, dizem por aí que eu sou muito bonito, hein? Se você ficou curioso para meu rosto, dá uma olhada lá E antes de irmos para o vídeo, é claro Não poderia deixar de agradecer a todos os membros aqui do canal Um muito obrigado a todos vocês Que apoiam o canal mensalmente De verdade mesmo, muito obrigado E se você quer fazer assim como eles Apoia o canal, se torne membro E assim, eu te vejo lá no grupo do WhatsApp do canal E agora, sem mais delongas Vamos direto para o vídeo E bem rapaziada, como eu falei para vocês O anime de Jujutsu vem superando vários animes em muitos quesitos Popularidade, número de fãs, engajamento Sério, Jujutsu Kaisen está um completo absurdo O anime foi lançado em 2020 E mesmo tendo apenas 4 anos desde que foi lançado O anime está simplesmente no topo E agora, até a Netflix o lançou na sua plataforma Manos, entendam Se a Netflix lançou esse Jujutsu Kaisen na sua plataforma É porque reconhece o valor desse anime E bem, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen Foi lançada oficialmente Agora, no ano de 2023 E terminou agora em 2024 Ou seja, a segunda temporada Já está pronta e já foi finalizada Inclusive, ela até mesmo já está dublada Em plataformas como a da Crunchyroll Que é uma plataforma de animes Onde você pode chegar lá E assistir Jujutsu Kaisen completo dublado E para o público que só assiste pela Netflix Se você gostou da primeira temporada Dá só uma olhada nessas cenas da segunda E veja o quanto elas são absurdas Sério, vê só essa cena do Gojo Usando o seu azul O seu vermelho E o seu roxo Sério, a qualidade da animação Da primeira temporada para a segunda Sobe muito nível Vê só essa cena do Toji Cortando o dragão Meu amigo, esse anime É muito incrível mesmo Eu mal posso esperar Para vir a terceira temporada Mas agora que já vimos Quão bom o Jujutsu Kaisen é Vamos para o que realmente importa Quando teremos novos episódios Sendo lançados Eu tenho algumas informações Que eu garanto Que vocês irão gostar Primeiramente Vou falar quando a segunda temporada Chega na Netflix E após isso Irei comentar sobre Quando lança a terceira temporada Do anime para o público E bom, como eu já falei A primeira temporada Só chegou esse ano Na Netflix Mas foi muito bem Inclusive Vai ter vídeo aqui no canal Explicando Como foi o sucesso Do lançamento De Jujutsu Kaisen Na Netflix Sério O anime até mesmo Entrou no top 10 E algo que é muito óbvio É que sempre que um lançamento Da Netflix Dá certo Ela tenta lançar A continuação Isso aconteceu com One Piece Demon Slayer Black Clover Aconteceu com vários animes E com toda certeza Com o Jujutsu Kaisen Não vai ser diferente O anime foi um tremendo sucesso Na sua plataforma E a segunda temporada Vai sim ser lançada Tudo indica Que ainda esse ano A segunda temporada Chega na Netflix Principalmente agora Que a Netflix Está simplesmente focando Em lançar diversos animes Eu já até fiz um vídeo Foi até o último Que eu lancei Mano A Netflix Está planejando Lançar 35 novos lançamentos De anime Fora outros Que ainda não foram divulgados E com toda certeza Jujutsu Kaisen Vai ter sim Uma atençãozinha Da Netflix A especulação É que vai ser Que nem Demon Slayer Que após Demon Slayer Lançar uma nova temporada Mundialmente Essa temporada Chega na Netflix Uns 4 ou 5 meses Depois Então como a segunda temporada De Jujutsu Kaisen Só terminou esse ano Provavelmente Ela vai chegar na Netflix Daqui 2 ou 3 meses E só lembrando Para quem ainda não sabe A segunda temporada De Jujutsu Possui 23 episódios E todos Já estão com a dublagem Pronta E agora falando Para o público Que está esperando A terceira temporada Ser lançada Temos boas notícias Acerca disso A primeira É que um teaser Acerca da terceira temporada Já foi liberado E esse teaser Confirma Que a terceira temporada Já está sendo planejada Já está Começando a ser feita E essa terceira temporada Vai abordar O tão aguardado Arco do jogo Do abate Que dizem Inclusive Eu confirmo Eu concordo Com essa afirmação O arco do jogo Do abate É melhor do que O arco de Shibuya Então se você viu A segunda temporada De Jujutsu Kaisen E achou absurda Você mal pode esperar Pela terceira temporada Sério É luta Atrás de luta Eu quero muito ver Como é que vai ficar Essa animação Tudo indica Que em 2025 O arco Será lançado Inclusive Muitos portais De notícias Também especulam isso Então é meio que um consenso Da maioria dos fãs E também dos sites De notícias Que esse novo arco A terceira temporada De Jujutsu Kaisen Vai chegar Em 2025 Eu realmente mal posso esperar Por tudo isso Jujutsu Kaisen Entra fácil No meu top 3 Melhores animes De todos Que já existiram Mas e você Você já assistiu Jujutsu Kaisen Se não Assista Pois vale muito a pena Mas agora Eu quero saber de você Jujutsu Kaisen É o melhor anime Da atualidade Você tá ansioso Para esse novo lançamento Comenta tudo aqui embaixo Quando eu quero ler E responder O seu comentário